Ter uma pessoa do seu lado, com a certeza de que ela gosta de você o tanto que você gostaria de ser gostado, aí são outros 500. Na época a gente teve aquela paquerinha do colégio, que queria que namorasse, porque é aquela coisa infantil, eu queria que fosse minha namorada. E quando você fica adulto, na verdade você não queria que a pessoa fosse tua namorada, você gostaria que a pessoa gostasse de você o tanto que você gostaria de ser gostado. Quando eu olho para a Roberta, eu vejo uma mulher que gosta de mim, mais do que eu mereço. E isso, bicho, acho que enche o coração de satisfação de qualquer um. E às vezes eu acho que só porque eu tenho isso, eu sou um bilhardário e absolutamente nada pode me atingir. Porque a hora que eu entro no meu quarto, eu deito minha cabeça no travesseiro, eu olho para minha mulher, minha vida volta ao que deveria ser, ela volta ao equilíbrio. E aí eu sou rei de mim, e meu amigo, quando eu boto minha coroa, não tem ninguém que tira ela, muito menos na porrada. Quem vê a gente não faz a menor ideia. O casamento, ele não é sobre o que a pessoa vai fazer por você, é sobre o quanto você vai ajudar ela a passar pelo que ela tem que passar. E por que que eu vi, ou eu assisto ao desmoronamento de determinados casamentos? Porque eu vejo pessoas que não querem construir alguma coisa. Elas querem usufruir de algo que elas nunca construíram. E isso me machuca. Então o casamento é sagrado. E no entanto, eu vejo pessoas que às vezes sentam e desabafam e falam dos seus maridos, das suas esposas. E eu lamento profundamente porque são pessoas que não entenderam o que é isso. A gente não casa com alguém porque é bonito, a gente não casa com alguém porque é rico. A gente não... Sabe, eu nunca fiz nada disso. Você vai perguntar pra mim, o que você acha de você? Eu sempre fui o patinho feio. Sempre fui o cara duro. Eu sempre fiz conta. Pra saber quanto eu tinha dinheiro pra comer. Na época do cursinho teve semana de, cara, eu almoçar bolacha com água. E no entanto, a gente se encontrou de um jeito que... Eu era um... Eu era o que tinha sobrado numa tempestade de vida. E a Roberta, ela tava tão dolorida. Ela cabia na palma da minha mão. E... Sabe, a gente... A gente se gostou, se entendeu, a gente... A gente se compreendeu, a gente se aceitou. E a gente teve uma... A gente desenvolveu uma relação que... Vai muito além daquilo que é o convencional e... O meu casamento foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi... Quando você fala sucesso, eu lembro da minha mulher. E hoje... Eu vou ser muito sincero. Eu... Eu percebi que... O dia que eu tiver que ir embora daqui... A única coisa que eu peço é ir antes dela. Porque... Eu não ia conseguir viver essa queda do meu lado. E porque... Eu... Eu preciso da bênção dela... Pra que... Na hora que ela fecha meus olhos... Ela fale... Você cumpriu sua missão. Só ela pode avaliar isso, Renato. Mais ninguém. Porque... Ela viveu comigo... Os melhores momentos da minha vida. Os mais difíceis momentos da minha vida. Ela conquistou... Cada pedacinho de conforto que a gente tem hoje. E eu... Eu simplesmente... Eu não reconheço... Viver qualquer outra felicidade... Que ela não esteja incluída. Eu não casei com você porque você é bonita. Apesar de ser maravilhosa. Também não casei porque você é inteligente. Casei com você porque você brilha. Ai, meu Deus. Quando você brilha... Esse brilho bate em mim... Se eu pudesse me ver no espelho... Eu ia me ver um homem muito melhor do que eu sou. Então eu gosto muito de te ouvir falar. E pra mim é uma satisfação te ver. Satisfação. Foi a primeira palavra que ele disse quando ele me conheceu. Verdade. É uma satisfação pra mim também. É uma satisfação. Mas eu gosto de te ouvir falar também. Fala sobre exercícios que você fala muito melhor do que eu. Entenda. O treino que te leva a ganhar massa muscular... Ele é um treino extremamente duro. Não é um treino prazeroso. Solitário. É solitário. Dolorido e consistente a ponto de ser absolutamente todo dia. Ah, eu briguei com a namorada. Foda-se. Você vai levantar 100kg de supino. Ah, eu tô chateado porque bateram no meu carro. Não. Você vai agachar com 200kg. E você vai fazer 10 repetições. Ah, cara. Eu vou ser despejado da minha casa. Cara, não interessa. O que você vai fazer? Legenda Adriana Zanotto